É isso aí pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês esse lugar que é o paraíso Porém galera, o que acontece, tava ventando muito e não saiu o áudio Eu vou fazer uma narrativa aqui só pra fazer a apresentação do vídeo aí Porque é muito complicado, tava ventando muito E é isso aí pessoal, fazer aquele pedido, se inscrever no canal, curta, compartilhe, comentem, ative o sininho E a gente vai postar muitos vídeos pra vocês Hoje vai ser um pouco diferente, porque vai ter essa abertura aqui e uma narrativa Porque não consegui ter o áudio, porque tava ventando muito Tentei bloquear ali a passagem, na verdade a saída do áudio, mas o vento tava brabo demais E eu vou mostrar pra vocês um lugar muito bonito, que é aqui em Casimiro de Abreu Galera, passei um abraço Pra vocês, papo demais, tá bastante em ruínas Vem comigo O que a gente consegue gravar Porque tá tudo Vem comigo Olha que cenário lindo, galera É bonito ou não é? Aí você tem uma igreja dessa De frente pro mar Pessoal, a ideia, vou mostrar aqui também a parte do costão aqui, pra vocês verem que maneiro que é Imagina, o paraíso desse, olha a igreja ali ó, em ruínas Eu vou mostrar pra vocês, e eu vou mostrar pra vocês Gente, quero mostrar aqui de cima Um lugar muito top, galera Muito bonito Muito bonito Vem comigo, vem comigo São João da Barra, pertence a Casimiro de Abreu Ela tem uma saídinha muito curta pro mar Acho que tá passando muito curta Acho que tá passando muito curta É, hoje estamos em Barra de São João da Casimiro de Abreu Vou levar vocês pra conhecer esse lugar lindo demais Ó, vem comigo Aqui a galera tomando banho Vale a pena visitar É, hoje o que a gente tem? A gente tem algumas cidades que já estão muito cheias de turismo, né? A galera que gosta de curtir uma praia Mas a gente sabe, gente, que tem tantas outras cidades muito bonitas Que também vale um pouquinho da atenção, né? Olha só Muito bonito aqui Casimiro de Abreu Então, eu convido vocês a conhecer esse pedacinho de chão maravilhoso Muito demais Vem continuar, tá ventando pra caramba Vamos pro outro lado aqui, ó Olha, aqui deixou Que lugar bonito, pessoal Tá ventando bastante, tá, pessoal? Tô tentando aqui, porque é a passagem do ar, tá? Mas tá ruim, tudo demais Isso aí, pessoal! Caçadores de Aventura Sempre proporcionando pra vocês Vídeos novos, de lugares novos Né? A gente quer mostrar tudo Um pedacinho de cada lugar Pra vocês... Olha que azul incrível, pessoal! É um azul muito bonito, muito incrível Um lugar papo demais Que show! Aí vem comigo, vem comigo Ó Pra lá naquela parte lá já é Cabo Frio, né? E aqui a gente tem Esse postulador muito bonito Olha que bonito, pessoal! Cartão postal Lugar muito bonito Vem comigo, vem comigo Caçadores de Aventura Sempre! E aí Agora a gente vai pra aquela outra ponta ali Olha, pessoal! Que show! Que top! Tá muito bonito Vai comigo! Tava lá do outro lado Agora eu vou mostrar lá de cá pra vocês Olha que show! Vem comigo, vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, galera! Que show! Que show! Incrível! Tava lá do outro lado E é isso aí, galera! Hoje é o que a gente tem pra vocês Esse postinho Top demais Casimiro de abril E é isso aí Mais um vídeo Show! Forte abraço a todos Tchau! 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 Tchau. Tchau.